E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias do Pokémon TCG. Lembrando que nesse caso desse programa, spoilers é algo muito bom, porque spoilers pode salvar o seu dinheiro, você sabendo um produto que vai chegar no futuro pode te salvar de comprar uma carta cara agora ou fazer uma negociação bem ruim. Esse é aquele tipo de spoilers que vale a pena, não esquece de deixar o seu like logo no início do vídeo para acompanhar esse tipo de conteúdo sempre. Temos agora uma sucessão de produtos bons lançados no Pokémon TCG nos últimos 12 meses. A gente veio com Arena de Batalha Ultra Necrozma, aí a gente veio com League Deck do Charizard, do Pikachu Zecron e agora a gente tem o Trainer's Toolkit. É uma caixinha que vem ali com várias cartas, que cabem várias coisas e tudo mais. Ele vem com o Sleeve, que vocês vão estar vendo na tela. Ele vem com os dois DDNGX que não são a versão regular da box, e sim a versão especial que tinha saído no Japão. E é um produto que já está muito complicado lá fora nos Estados Unidos com o lançamento agora, dia 26 de junho. A gente já tem um spoiler, muitas pessoas já abriram, mas definitivamente lá fora nem em pré-venda as pessoas estão conseguindo comprar direito. Por quê? É um produto que mesmo custando 30 dólares lá fora, ele é um produto que as cartas que vêm nele valem muito mais. O DDNG hoje vale mais, entendeu? Dois DDNGs. Então é um produto que vem com dados, sleeves, cartas treinadores que são as chamadas Staple. Uma carta Staple, quando a gente chama ela assim, são as cartas mais usadas em vários decks diferentes. Cartas mais usadas no formato competitivo. Então você vai ganhar duas cópias de várias delas. Uma chamativa aí, um pouco mais assim, tipo muito, muito valiosa, é o Boss Orders, que nada mais é do que a carta Ordem de Chefia Giovanni, que essa aqui é a melhor carta da coleção atual, Espada e Escudo 2, Richa Rebelde. Não numa versão holográfica, numa versão sem foil e tudo mais, mas continua sendo muito boa, junto com os dois DDNG, junto com todas as outras cartas treinador. É aquele produto assim, facilitador de pessoas que querem começar a jogar Pokémon TCG. Mas o que vai acontecer? A galera do competitivo vai querer ter um deck, vai querer ter dois decks, as lojas que vendem carta avulsa vão querer vender isso depois de forma avulsa para novos jogadores competitivos. E isso dificilmente vai chegar na mão de jogadores casuais ou colecionadores. Por quê? Porque vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O produto já está acabando praticamente em pré-venda, as lojas não estão querendo fazer pré-venda, estão preferindo ficar com o produto para elas mesmas, abrir e revender depois de forma avulsa. Então eu recomendo que você, desde já, fale com o seu lojista preferido, fala para ele ficar de olho, porque isso ainda não está na lista dele de distribuidor para ele fazer os próximos pedidos com a Copag, mas a Copag já disse que vai trazer esse produto para o Brasil com alterações. Talvez o formato do produto não seja nessa caixa, mas eu acho que vai ser mais para o lado do sleeve, não deve vir com o sleeve, não deve vir com o dado, porque isso não é produzido aqui e deve ter que passar por uma importação cara e deixar o produto muito caro. Eu particularmente prefiro que venham só as cartas, se for para o produto ficar mais barato aqui, mas que ele lance aqui no Brasil de certa forma. E é o tipo de produto também que o pessoal olha e fala, cara, uma box do Charizard vai vender mais do que isso, isso daqui eu vou fazer um tanto, que é um baita erro. A minha ideia é que a Copag, não sei quantos eles definiram, definiram fazer X unidades desse produto. Eu queria muito que eles fizessem 2X da unidade desse produto, só para garantir, entendeu? Eu acho que ia esgotar de qualquer forma, porque aí sim ia ter espaço para tanto o público competitivo, quanto para o público casual. Se você é casual, fica esperto, fica de olho, já fala com o seu lojista mais próximo, manda uma mensagem para ele, reserva lá um lugar, fala para ele, vê se ele vai poder vender no preço tabelado desse produto, ou se ele vai ter que revender mais caro. Às vezes o seu lojista não entende muito do jogo, e ele não sabe que isso é um super produto, então avise para ele que é um super produto. Ele tem alguns treinadores que são exclusivos da arte do Oyama, que é o Reset Stamp, Pokémon Communication e o Poké Gear 3.0. Essas cartas nunca tinham sido lançadas por aqui nessa arte, até o momento eram exclusivas lá do Japão, e nesse produto a gente ganha as duas cópias desses treinadores dessa forma. Então você vai estar vendo várias fotos aí desse produto aberto, assim que puder a gente faz um unboxing, um react aqui nesse canal, beleza? Legendary Heartbeat vai ser a nossa coleção do ano especial. Sabe aquela coleção que ganha o nome de meio? A gente está em Espada e Escudo 1, Espada e Escudo 2, Espada e Escudo 3, e aí vamos para 3,5. Com data de lançamento, né, ali aproximadamente em setembro, é uma coleção onde vai ter artes do filme atual, né, dos Darude, Zarude, o Macacão de Grama, e a gente vai ter também algumas cartas especiais. E algo que não tinha ficado claro para mim no último Drops TCG, é que a gente tem as Amazing Rares, que são raras, que não tem uma regra específica, né, igual tinham as cartas de Estrela Prisma, ela é só uma rara, uma carta muito forte. E se você ver no quadrado da arte, essa arte está saindo uma forma meio de Rainbow, né, o Jirashi tem uma arte de uma forma, o Rayquaza tem a arte de outra forma, mas todas elas ali estão saindo do frame da arte original da carta. Ambos muito fortes, tá? Eu vou falar de novo a tradução do Jirashi e do Rayquaza, até porque eu acho que eu fiz uma forma meio confusa. O Jirashi está com 70 de vida, básica habilidade Dream Oracle, tá? Durante o seu turno, se esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, você pode olhar as duas cartas do seu deck, você coloca uma delas na sua mão e retorna a outra para o topo do deck. É muito parecido com a habilidade do Pidgeot, só que o Pidgeot pega uma para a mão e manda a outra para o fundo do deck. Só que, Pidgeot é o estágio 1, o Jirashi é básico, se não tem contar, você pode fazer quatro Jirashas desse. Meu amigo, tá comprando quatro cartas dessa forma, só que ele mantém ali no topo do deck. Se você tiver alguma coisa que dá conta de buscar o seu deck, embaralhar o seu deck de novo, você estaria fazendo mais do que uma compra nova. Senão, você vai olhar só uma carta, né? Olhou uma, põe na mão, volta a outra para o topo do deck. Próximo Jirashi que você usar, você vai pegar a mesma carta e vai ver só uma carta nova. Mas você tendo como embaralhar o deck é uma mecânica bem da hora. Depois, o ataque dele por realmente uma Psíquica, uma Lutadora e uma Metallica. Ele dá o Amazing Star, procura no seu deck por sete cartas de energia e liga ele nos seus Pokémons da forma que você quiser. Uma coisa interessante que tá com o cara que é característica dessas cartas Amazing Rares é que elas gastam três energias diferentes porque o Raikwaza também ataca com uma energia de Grama, uma elétrica e uma de Luta pra fazer o Amazing Burst, 80 de dano. E você descarta todas as energias básicas desse Pokémon e se ataca que causa 80 de dano pra cada energia básica que você descartar dessa forma. Basicamente, o que você vai tentar aqui é escolher um tipo onde tem uma aceleração de energia. Pode ser o elétrico, pode ser o Grama, por exemplo, com o Hilabum. E depois de ter colocado as energias que você precisa descartar, só essa que você consegue energizar com maior facilidade pra um dano infinito com um Pokémon com CT20 de vida e um atacante básico, né, ali com um prêmio apenas. Então, elas realmente, definitivamente, são muito mais fortes do que as cartas regulares que a gente tem visto por aí. Então, essa é a nossa coleção especial. A gente ainda não tem muitos spoilers sobre ela, só o do Zarude V também. Eu vou falar de novo de forma rápida. Por duas energias em colônia, ele dá o Bindal pra 50 de dano e o seu oponente, o Pokémon ativo do oponente não pode recuar no próximo turno. Depois, por duas de Grama, ele dá o Jungle Rise pra 100 de dano e você pode ligar duas energias básicas da sua mão nos seus Pokémon da forma que você quiser. Quem você ligou a energia, você cura todos os danos dele nessa forma. Temos um produto novo chegando que é muito interessante porque ele condiz, né, ele conversa diretamente com uma das outras raras mais aguardadas do momento, que é a Espada Escudo 3. Ali vai vir o Eternatus. Eternatus, Eternatus Remax. Vai vir um novo Dark Box, que é um deck todo noturno, né, com as cartas pretas, onde vai fazer aquele setup rápido, muito parecido com a estratégia de quem jogou na época da XY com o Mega Raikwaza e seus Pokémon em color. Ele vai quebrar a regra básica de colocar apenas 5 Pokémon no banco, vai colocar 8, e ele conversa muito bem com o Crobat V, que a gente já falou nos drops desse dia passado, que tem uma conversa parecida com a do Shining X, que ele entra em campo e compra cartas até ter 6 na mão. O da hora, que é uma box que vem o Eternatus V e o Eternatus Remax, que é um casal ali, né, que vai jogar muito bem no próprio deck. Então, um Bum Box que ficaria cara por conta desse tipo de ultra rara, pelo menos por conta do Eternatus, não vai ser cara. Agora, talvez, por conta do Crobat, que não vai jogar só no deck do Eternatus. Apesar da coleção lançar em agosto, essa box do Eternatus tem data de lançamento nos Estados Unidos apenas para 4 de setembro. E ela tem um preço meio carinho por lá, que é 40 dólares. Ela vem com uma carta Jumbo, a moeda do Eternatus, um pingente do Eternatus e 6 boosters. Fora os códigos online, né, que vai ganhar tudo o que vem nessa box aí. O problema é que os boosters são aqueles boosters de velharia, né, a gente vê atrás do Eternatus VMAX ali um booster de Steam Siege, né. Meu Deus do céu, cerco de vapor. Eu não sei o que tanto a Copag quanto a Pokémon fez com essa coleção. Ela é XY11. É uma coleção que vê uns pokémons dual type, com dois tipos e tudo mais. Mas, ambos os lugares, todo mundo reprintou essa coleção muito errada. É a coleção que vinha o nosso falecido aí pelo formato, né, Volcanion X, mas não joga muito bem nem no expandido mais atualmente. É uma coleção que rodou muito, foi muito impressa e eu não sei o que aconteceu. Parece que está sendo distribuída em produtos até hoje, o que é algo que não é tão legal assim, na minha opinião. Latas do Zasha e do Eternatus foram anunciadas, foram lançadas. Ainda nenhuma notícia da Copag pra cá, mas elas vêm pra cá. Vamos só aguardar, tá? Infelizmente, eu queria que já tivesse nas prateleiras pra nós. Mas, já temos o anúncio das próximas latas. Elas vão chamar Power Team, só que dessa vez com o V, que é a nova nomenclatura de Ultra Raras. Elas serão do Pikachu V, Eevee V e Eternatus V, que vem numa arte diferenciada, que vinha só numa box de pré-venda japonesa, mas é o mesmo Eternatus V, só com uma arte alternada, tá? O Pikachu, ele bate com uma energia elétrica 30 de dano, por duas energias elétricas, ele bate o Circle Circuit pra 30 de dano vezes pra cada Pokémon no seu banco. É um atacante meio rápido, pode causar aí, por exemplo, 150 de dano por duas energias, tem 90 de vida, mas não é lá, essas coisas não tem nada assim de muito chamativo. O Eevee V, ele por uma energia incolor, ele compra três cartas, por três energias incolores, ele dá o Brave Buddies pra 80 de dano, e se você jogou um supporter nesse turno, ele bate mais 80 de dano. São cartas com uma mecânica muito simples, mais uma vez, aquela apelação, né, da região de canto com Pikachu e Eevee, jogos, né, decks, vários e várias coisas, eventos no Pokémon GO, os caras não param, né, teve eventos do Eevee e do Pikachu até no Animal Crossing de celular. Já o Eternatus é realmente o mesmo reprint, só que com uma arte diferenciada. Esses Pokémon, eles foram lançados, eles estão sendo lançados nesse momento, na verdade, no Japão, com seus novos decks iniciais. No Japão fizeram nove decks com o Pokémon V. Parece que vai ser um novo deck inicial lá no Japão mesmo pra quem está iniciando a jogar Pokémon TCG e é um deck pra cada tipo. O representante do tipo Psica, eles ainda colocaram umas cartas ali junto do que que vem dentro de cada uma dessas listas. O Psíquico é o Milvy, uma bela arte, muito bonita a carta, 180 de vida por duas energias psíquicas, ele dá o X-Ball, 30 de dano vezes 30 pra cada energia ligada neste Pokémon e no Pokémon ativo do oponente. A gente já conhece esse ataque, o X-Bola, X-Bola Mori, era uma gíria muito comum aqui do nosso formato na época da Black & White, ele vinha com Mewtwo X, agora vem com Milvy, só que ao invés dos 20 de dano, se não me engano, agora são 30 e por duas energias psíquicas, é bem forte, é um bom atacante e ele não tem custo de recuo. O Lucario, a gente tinha mostrado no vídeo anterior, mas a gente não sabia se ele vinha na próxima coleção e tudo mais, a gente viu que o Pikachu e o Eevee vão vir em latas, essas outras aí é o chuto que vai vir na nossa coleção especial a 3.5 lançada em setembro, tá? Mas isso ainda não é certeza, é apenas um chute porque elas não tem cara de cartas que fazem parte de uma coleção Core 7, entendeu? O Lucario, ele vinha ali com o Dojo, né, e com o Lucky Egg ali como carta de auxílio, o Auto Spear realmente por uma energia de luta ele causa 40 de dano e causa 20 de dano em um Pokémon do Banco e o Beat Smash ele vai bater 180 de dano e a nossa previsão estava correta, ele não pode usar Beat Smash durante o próximo turno. O representante do deck inicial de água é o Weylord, um básico com 280 de vida, abraço aí pro meu conterrâneo, Gabriel Modesto, meu brother, que provavelmente vai gostar muito dessa carta, um básico com 280 de vida. Por uma energia de água, ele dá o Pump Up, liga 3 energias de água da sua pilha de descarte nesse Pokémon, ou seja, ele mesmo se auto-acelera pra depois bater com 4 energias de água Ocean Wave, joga 3 moedas pra cada cara 120 de dano, 4 de custo de recuo, parte ruim aqui ficou mais por conta da fraqueza elétrica mesmo. E ali você pode ver o Balde de água e o Pingente Gigante ali como cartas que vão ajudar esse deck. O representante de grama é o Venossorvi. Duas energias de grama e uma incolor, ele dá o Polo em Bomb pra 80 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está dormindo e envenenado. Depois, por uma energia de grama a mais, ele dá o Solar Typhoon pra 220 de dano e esse Pokémon não pode usar Solar Typhoon no próximo turno. Mais uma carta com uma mecânica muito simples, só com as condições especiais ali no início, que dá ali pra até dar um certo tutorial pra quem tá começando a jogar as cartas dele. É o Ginásio de grama e o Doce Raro. O representante metálico foi o Duralodon V. Ele, habilidade Hard Coat, ele toma 30 menos de dano de ataque e por 3 energias incolores ele dá o Geren Slug 10 de dano mais 40 pra cada energia metálica ligada nesse Pokémon. Ele anda junto com o Cooperádia e claro ali, o Metal Patch pra ajudar a acelerar como item as energias metálicas da Pile de Descarte. O Pikachu V é o que a gente acabou de mostrar das latas, mas ele é um deck próprio lá no Japão, ele não vai sair em lata, ele vai sair em lata pra nós aqui do Ocidente e o Eevee V a mesma coisa. O problema é que o Eevee V ele veio com uma carta que pra nós não é um reprint, não é algo que a gente já tava acostumado. Ele mostrou ali com a Energia Gêmea, a Twin Energia, mas ele veio junto com o Altaria e esse Altaria a gente ainda não conhece, não sabemos como vai ser lançado por aqui no Ocidente. O Altaria ele tem 110 de vida estágio 1, ele tem a habilidade Miracle Guard, você previne todos os danos nesse Pokémon de ataques de Pokémon V e Pokémon GX. Ele é um estágio 1 que vai segurar a onda aí de stall contra esse tipo de Pokémon. Achei muito bom, meio fácil de montar. Por duas energias incolores, também tranquilo de usar, ele bate 60 de dano, eu acho que é um bom dano principalmente se você estiver controlando o seu oponente. O representante de fogo foi o Incineror V mais um inicial, olha, graças a Arceus não foi o Charizard em grande dia. Duas energias de fogo e uma incolore, ele dá o Grand Flame pra 90 de dano e você liga duas energias de fogo da sua filha de descarte em um dos seus pokémons do banco. Por uma energia de fogo a mais, ele dá o Flare Driver pra 220 e ele causa 30 de dano nele mesmo. É um deck que vai vir ali com soldadora e o Fire Scarf, ali o negocinho que deixa queimado. O representante do tipo noturno é o Galaren Slowbro V com a habilidade Quick Draw Poison esse a gente já tinha falado por aqui. Ele, você tipo, durante seu turno você pode deixar o pokémon ativo do oponente envenenado. Por uma energia de duas energias de luz noturnas e uma incolora ele dá o Stranding Shot pra 130 de dano e durante o próximo turno o pokémon defensor não pode recuar. Ele já conversa com o Tzinell e com a Oleana ali como supporters no seu deck e a gente tem um Eevee promo aqui pra quem comprar qualquer um desses decks ele vai, tipo, ganhar essa carta junto aí pra quem fizer uma inscrição aparentemente próxima aí de um torneio também. O Eevee é bonito da arte ali tem uma logo diferenciada por uma energia ele compra uma carta por três energias ele dá 30 de dano é quase uma mecânica parecida com a do Base 7 aquela bem antiga bem, bem meio que forçada mesmo mas ainda acaba que é aquela coisa que funciona então não vamos reclamar muito mas é um Eevee colecionável aí sempre será bom, pra finalizar o vídeo surgiu uma carta promo daquelas que colecionador tem um ataque assim a última delas que a gente tinha visto era do Sr. Ishihara pra quem não sabe é o presidente da Pokémon e era uma carta promo que tinha uma numeração ali de primeira carta promo da Pokémon Company International e ela foi vendida no Eevee por 50 mil dólares parece que essa carta foi distribuída durante uma festa de aniversário do presidente e quem tava ali no dia ganhou a carta não necessariamente sabemos se podia vender ou não mas alguém vendeu e alguns colecionadores tem essas cartas agora saiu uma recente e se tornou o verdadeiro também confirmado porém com o mesmo número de carta promo que não indicou uma evolução como algo que eles vão fazer sempre que é a carta do Doug Ferguson que foi infelizmente um dos funcionários da companhia que ajudou muito muito na existência de tudo sobre o Pokémon TCG criação de produtos no geral toda essa variedade que a gente conhece que vários outros jogos Invejam Yu-Gi-Oh! Magic alguns criam latas outros criam box pra estar na prateleira muito disso veio do Doug Ferguson que faleceu no ano passado e tem a carta dele realmente é oficial ela existe de verdade e alguns felizardos vão ter essa carta que com certeza vale muito só que o número de promo dela não subiu é o mesmo número que indica uma coisa assim é falso não é isso vai ser uma promo não vai ser o que que tá acontecendo o que parece é que não é pra ser uma carta pra chegar na mão de muita gente é algo de uso interno mesmo e eu acho que por isso que eles não quiseram subir pra não virar um rolê assim sempre que sai uma carta promo dessa magnitude assim com alguém né ao invés de um Pokémon na carta ser um humano eles colocam sempre como uma numeração 1 parece que é uma tendência a gente não sabe qual vai ser a próxima mas essa daí vai valer bastante pra quem é colecionador bom pra você que é colecionador também tem meio que uma espécie de um doce lá no Japão numa caixinha parecida de cereal que tem a chance de vir uma carta do Zarude essa mesma aí que vai ser distribuída nessa próxima coleção dada como promo do filme só que ela vai vir com a logo ali do cereal é a única diferença a carta faz a mesma coisa mas vai vir com a logo e não vem todas as caixas então sei lá se você vai ficar chacoalhando a caixa no supermercado vai tentar eu vi um japonês no twitter tá aí a foto de quantas vezes ele abriu esse produto e provavelmente isso aconteceria fácil aqui no Brasil também o cara abriu 41 caixas pra achar uma carta dessa do Zarude mas será quanta que ela vai valer quantas foram produzidas isso aí pra colecionador tem sempre um valor muito muito da hora bom pessoal espero que vocês tenham gostado de todos esses spoilers já estejam um pouco ansiosos todos eles com mecânicas muito simples mas eu achei em quesito colecionador foi um grande vídeo porque a arte de todas elas achei muito bonita especialmente aí pro 1000 e eu achei as duas Amazing Rares bem bonitas também agora essa carta do Doug Ferguson longe de mim né cara Hell Immortal eu nunca vou ver isso nem perto de mim mas se você é um grande colecionador aí fica de olho às vezes você tem 50 mil dólares pra ofertar num leilão aí no próximo desse que vai rolar com certeza no ebay beleza pessoal se você ainda não é inscrito no canal se inscreve e o algoritmo do youtube tá maluco durante essa quarentena eles estão tipo canais pequenos como o meu tá sofrendo bastante dificuldade então se você ainda não logou na sua conta e não deixou o seu like gostaria de pedir pra você deixar o seu like faz um comentário aí se ficou alguma dúvida e se inscreva no canal tá bom espero que todos vocês estejam passando por uma ótima quarentena se não tiver se cuidem meu amigo uma hora vai passar uma hora vai melhorar beleza bemos bastante água fiquem com Deus e Brawl Fish dos Brothers pra encerrar tamo junto valeu demais até a próxima é nóis uu tchau tchau tchau